Eu jamais vi um amor tão grande assim, eu jamais vivi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado, com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Eu vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem medo Muito bem, povo de Deus, bom domingo, bom dia Hoje é 1º de outubro de 2023 A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, família, pão da vida Que Deus venha dar esse domingo para nós A certeza que nunca estamos só E um domingo abençoado a você que já abriu a porta Para receber dessa poção E logo mais à noite Nós estaremos glorificando Lembrando do que Deus fez por mim e por você Grato a Ele Por Ele ter feito O que eu e você nunca Conseguiríamos fazer Da sua vida por outro E hoje é culto de Santa Ceia Dois cultos de Santa Ceia Na sede da igreja Pão da Vida Uma bênção de Deus Glória a Deus Dois cultos, um começando às 17 horas 5 da tarde, outro às 19 horas Você é convidado a participar E domingo de culto de Santa Ceia Em todas as igrejas Pão da Vida Aleluia E nós queremos convidar você para cear conosco Mesmo você que pertence a outra congregação Vem estar conosco Neste culto de Santa Ceia Vai ser uma bênção de Deus Aleluia E nós queremos convidar vocês Já estamos divulgando já A nossa ida a São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Dias 21 e 22 Dia 21 será às 18 horas E dia 22 às 9 horas da manhã Vamos estar lá com nossos pastores Do Estado do Maranhão Pastor Leônidas e pastora Ari Vamos estar reunidos no Centro Pedagógico Paulo Freire Que fica na Universidade Federal do Maranhão Na Avenida dos Portugueses 1966, Vila Bacanga Vem estar conosco ali Vai ser uma bênção de Deus Estar com o povo maranhense, né amor? Para a glória de Deus Para a glória de Deus E nós também queremos, amor Convidar as pessoas que Nós vamos estar na cidade de Antônio Martins, né? Vamos estar agora terça-feira É feriado aqui no Estado do Rio Grande do Norte É dia dos mártires de Cunhaú e Uruaçu E nós vamos estar lá com a pastora Eli Com o pastor Sales Com a presença da cantora Cláudia Fernandes Do cantor Jackson Dantas Marco Antônio vai estar nos acompanhando lá Vários outros irmãos irão Para a abertura de um novo trabalho Uma nova igreja, uma comunidade Lá da cidade de Antônio Martins Onde nós já temos uma igreja Fica na rua Osano Venâncio Mesquita 21 Na casa onde morou Zé Lira Vem estar conosco Vai ser uma bênção E nós queremos contar com você Aleluia Ali Antônio Martins Muito bem, amados Nós queremos falar hoje Sobre mudança de vida As mudanças que nós precisamos Que elas aconteçam em nosso viver Irmãos Não tem como haver transformação Conversão Sem haver mudança É necessário Seja qual for a sua luta Os seus desafios As suas limitações Não desanime de maneira nenhuma Para Deus não é impossível Nem que haja coisas Que na sua mente Pareçam impossíveis De serem realizadas Você pode pensar Que você nunca vai conseguir Mudar de vida Ou que alguém da sua família Não vai mudar Muitas vezes oramos Pedimos a Deus por isso E pensamos que não vamos encontrar E não há vida nenhuma Que não possa mudar Quando Jesus está trabalhando E essas pessoas Serão alcançadas Pelo poder de Deus Nós mesmos Que somos crentes Nós estamos passando Por mudança Todo dia Todo dia estamos passando E é a misericórdia de Deus Que a palavra diz Que dura para sempre Que nos ajuda Nessa mudança E essa mudança Faz parte Da agradável E perfeita vontade de Deus Veja aqui Meus amados O que está escrito Em Romanos 12 Versículos 1 e 2 Portanto, irmãos Rogo pela misericórdia de Deus Que se ofereçam Em sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Este é o culto racional De vocês Não se amoldem Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar A boa, agradável E perfeita vontade De Deus A palavra de Deus Está dizendo para a gente Não se acostumar Com esse mundo A palavra diz Que esse mundo Jaz do maligno A palavra diz Que o Deus Desse século É o diabo Não se amolde Com esse mundo Você está vendo aí As coisas que estão acontecendo Meu Deus do céu Qual é a visão Hoje desse mundo Ruas Cheias de pessoas Viciadas No crack Na maconha Na cocaína Viciadas no canove Cheia de pessoas Perdidas Sem rumos Nunca na história De toda a humanidade As ruas Estiveram Tão cheias De pessoas Viciadas Dependentes Químicos Alcoólatras E viciados Em afetamina Em muitas drogas Nunca na história Desse mundo As crianças Foram tão Erotizadas Nunca se viu Tanta gente Tentando destruir A inocência Das crianças É verdade ou não Irmãos Então nós Nós temos Nós temos Nós temos Que nos transformar Pedindo a Deus Que nos dê A sabedoria Do Espírito Santo Até quando nós Pecarmos Que nós também Somos Pecadores Só que o cristão Ele é pecador De pecados Menores Mas às vezes Também erram E pensam até Que não tem Não tem volta E é isso Que o diabo Quer que você Pense Que não tem volta Que Deus Não quer mais Te ouvir Que Deus Não quer mais Saber de você Que Deus Não vai te abençoar Tudo isso Que ele quer Que você pense Mas é mentira A Bíblia diz Que ele é O pai Da mentira Veja aqui Salmo 51 Versículos 10, 11 e 12 Cria em mim Um coração puro Ó Deus E renova Dentro de mim Um espírito estável Não me expulse Da tua presença Nem tires de mim O teu santo espírito Devolve-me a alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o espírito Pronto A obedecer Davi aqui Ele tinha cometido Uma série de pecados Terríveis Graves Mas ele clama A Deus Por perdão E Deus o perdoou Essas coisas Nós aprendemos Na palavra É Deus Nos dando oportunidade Segundo as chances Mostrando que o seu amor Dura para sempre A palavra de Deus Diz que onde Abunda o pecado Abunda Cresce Aumenta Superabunda A graça De Deus Está dizendo Que a graça De Deus É maior do que O seu pecado Aleluia Nós temos que ter A convicção de Paulo Quando ele escreveu Em Galatas 2, 20 Presta atenção Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou eu Que vive Mas Cristo Vive em mim Aleluia Aleluia A vida Que agora Vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Está vendo Paulo dizendo Já não vivo eu Mas Cristo Vive em mim Nós precisamos Também fazer Essa afirmação Já não vivo mais Mas Cristo vive em mim Aleluia E a palavra de Deus Nos dá Exatamente a mensagem De que ele Nunca vai nos abandonar Nunca vai nos deixar A expressão Do amor de Deus Em Romanos 8 É dizendo Nada me separa Do amor de Deus Olha o que fala De Teorionômio 31, 6 Sejam fortes E corajosos Não tenha medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca o abandonará Aleluia Aleluia Deus maravilhoso Às vezes as pessoas Estão passando Por tantas lutas É verdade E às vezes Pensam em deixar Deus A ansiedade O pânico O medo As pessoas Começam a parar De ouvir a voz de Deus Se distanciam de Deus E elas começam A viver uma vida De ansiedade De incredulidade De muitas coisas Olha o que fala Filipenses 4, 6, 7 Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplica E com ação de graça Apresente seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Se veja que a palavra Está dizendo Apresentem seus pedidos A Deus Aleluia E já agradecendo Pelo que Ele vai fazer Ou seja Quando eu estou angustiado Quando eu estou cansado Quando eu estou Sobrecarregado A palavra de Deus Está dizendo assim Apresente a sua situação A Deus Eu sei Meus amados irmãos Que nós temos plano Para todas as pessoas Temos ou não temos E todas as pessoas Que conhecemos Tem planos Para a nossa vida Todo mundo Tem uma dica Todo mundo Tem uma opinião Todo mundo Tem um jeito De falar Querem dizer Que vai ajudar você A resolver o seu problema Só que essas pessoas Que estão nos prometendo Resolver o problema Elas são tão fracas E limitadas Como nós mesmos Mas olha o que Deus Escreveu em Jeremias Eu é que tenho um plano Aumentano Estão produzindo para nós A nova Jerusalém As promessas Tudo são eternos As vezes Nós não cremos Não cremos por vista Nós cremos Porque sabemos Que o nosso Deus Vive Que reina para sempre E que ele se levantará Ao nosso favor Olha o que diz 2 Coríntios 5 17 Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgirão Coisas novas Aleluia Você está vendo Que Deus fala De renovação Deus fala De coisas tremendas E essa mudança Tem que ser feita Em nossas vidas E a palavra de Deus Diz que Começa pela boca Pelo olhar Jesus disse Se teus olhos Forem maus Todo teu corpo será A palavra de Deus Diz Não vos assenteis Na roda dos escarnecedores Aleluia A palavra de Deus Diz De Deus Não se zomba Aquilo que o homem plantar Certamente qual era A palavra de Deus Nos ensina A viver de uma maneira Que tenhamos Transformação Para nossas vidas Veja Efésios 4 29 Nenhuma palavra Torpe sai Da sua boca De vocês Mas apenas A que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Para que conceda Graças aos que A ouvem Você está vendo Que a palavra Está dizendo Que quando nós Somos crentes Palavras torpes Não vão sair Da nossa boca Palavras que Não edificam a Deus Palavras que Prejudicam as pessoas Palavras feias Está dizendo Que a nossa boca É santa Nós somos chamados Para ser sal da terra E luz do mundo Aleluia E pense de duas coisas Importantes para o mundo Imagina esse mundo Sem luz nenhuma Em completa trevas Em completa escuro Você que já enfrentou Aí na sua casa A escuridão De repente Puf Acabou a energia Você cadê a vela Cadê o fosso Cadê o celular Cadê Você fica desesperado Procurando uma luz A palavra de Deus 513 Vocês são sal da terra Mas se o sal perder O seu sabor Como restaurá-lo Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Isso aqui Jesus Estava dizendo assim Se vocês forem crentes Vocês serão respeitados Mas se vocês não forem Vocês serão como sal insípido Não serve para nada Vai ser jogado no chão Para todo mundo pisar em cima Quer dizer Você perde o seu valor Olha 2 Timóteo 2,15 Procure apresentar-se a Deus Aprovado Como obreiro Que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente A palavra da verdade Glória a Deus Amados, queridos Nós temos muito O que aprender da palavra Muito Verdade E nós precisamos Como nunca mais Caminharmos com Deus A sabedoria A sabedoria Vem do alto A palavra de Deus Diz que Querendo ser sábios Tornaram-se loucos Quando o homem Mesmo estudando muito Lendo muito Querendo ser muito sábio Se ele não for um homem Muito cheio do Espírito Ele vai se tornar um louco Um louco Pastor, o que é um louco? O louco é um camarada Que não sabe o que é a vida Louco é alguém Que não sabe o que é as coisas E o que vai acontecer, pastor? Ele não saberá Distinguir o bem do mal E o mal do bem Aleluia A palavra de Deus Diz que honraram mais A criatura do que o Criador Por isso Seus corações Se desvaneceram Romanos 1 Nós precisamos Honrar a Deus E nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus A sua misericórdia Para nós Nós vamos dizer Para Deus Que nós precisamos sim Do olhar misericordioso Dele Ore conosco, igreja Paizinho querido Deus amado Deus maravilhoso Eu sei, Deus Que o Senhor conhece As fraquezas De cada um de nós É Deus Tu sabes Que nós precisamos realmente Precisamos do teu olhar Misericordioso Precisamos da sua atenção Precisamos que o Senhor Nos fortaleça E nos ensine A ser mais sábios Pai Quantas pessoas Ouviram agora Essa mensagem E disseram É verdade Eu já errei muito Já saí dos caminhos Do Senhor Já percorri Estradas muito espinhosas É E agora Deus Eu preciso Do teu olhar Teu olhar bondoso Maravilhoso Cuidando de nós Então Pai Coloca tua mão poderosa Em nosso coração Sim E arranca tudo Que não te pertence Aleluia Arranca tudo Que nos distancia De ti E faz em nós Deus Aquilo Senhor Que agrada O teu coração Nos dá sabedoria Do teu Santo Espírito Descernimento Senhor Para saber O que vem E o que não vem Do Senhor Pai Deus ensina Paizinho Nos ensina A vivermos Na tua presença Porque tu és Um Deus grande Um Deus maravilhoso Um Deus maravilhoso Abençoa Pai Poderosamente Todos Que acompanham Senhor Esta oração Este canal Que se inscreve Que dão like Que compartilham Abençoa Nossas moderadoras Moderadores Deus abençoe Senhor Poderosamente Nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com seus Dismos e ofertas Ajuda a manter A tua obra E a tua palavra Chegar nos quatro Cantos da terra Multiplica Meu Pai querido Meu Deus amado Em suas vidas E concede-nos Deus Paz Saúde E felicidade Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa todos Que oram Pedindo oportunidade Para ajudar Esta obra É isso Pai Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Que o Senhor Abençoe cada um Que deseja abençoar Todos que oram E sabem que esta obra Nasceu no teu coração Aleluia Obrigado Senhor Por tudo Louvado seja O santo nome De Jesus Cristo Amém 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 Deus Amém Muito bem Meu Pai querido Meu Deus amado Domingo abençoado Daqui a pouco Vamos estar na Casa do Pai Preparando o almoço Dos moradores de rua E vocês vão acompanhar Uma chamada feita Da cozinha Mostrando o trabalho Das irmãs Aquele trabalho maravilhoso Mulheres valentes Determinadas Vão estar ali Junto com a pastora Jossa Nete Junto com os irmãos Que vão ali estar Preparando este almoço Eu chamo de A cozinha do amor É sim É por isso que a gente faz A live dizendo Direto da cozinha do amor É sim Porque ali tem que ter amor Aquelas irmãs Passam a semana trabalhando E no domingo Estão lá Eu louvo a Deus Pela vez de cada um Preparando comida Com muito amor e carinho Porque sabem que vai matar A fome de muitas famílias Amém Meu Deus amado Logo mais à noite Culto de Santa Céia Hoje à noite tem culto de Santa Céia Então não deixe de participar Aproveite Inscreva-se no canal Compartilhe Deixe o seu like Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Até daqui a pouco Direto da casa do Pai Obrigado